Olá amigos, é fim de semana, uma boa tarde pra todos nós. Acompanhe agora o que preparamos para a edição desta sexta-feira, o relógio da insegurança. A cada hora, duas pessoas são assaltadas no estado. O crime anda a pé, embarca no transporte público, entra na nossa casa e deixa os cidadãos reféns da violência. A unidade de saúde deveria atender mais de 70 mil moradores em Vila Velha e está abandonada. O prédio já sofreu com saques e furtos? Tá tudo errado. Mostra aí, Felipe Chicarino. Início da obra, 15 de julho de 2016. Término da obra, 7 de agosto de 2016. Calma aí, ou seja, quem consegue construir uma UPA em 22 dias? Eu não sei. Será que a prefeitura sabe? Mistérios. Partiu! Homem se passa por policial civil. Ele dava carteirada para não pagar passagem nos ônibus. Uma escola cheia de cores. Uma escola cheia de vida. Nas paredes, pinturas criativas. Na horta, os alunos cultivam o próprio alimento. O TN te apresenta o modelo de educação sustentável. Segura o vento! Que ele levem! O tempo virou e a previsão é de ventania e ressaca no mar. A Marinha já emitiu alerta. Novas lojas no maior shopping da capital do estado. Oportunidades também de emprego. São mais de 400 vagas. O TN traz as informações para você. E amiguinha do TN, manda um vídeo fofo com uma atitude linda. Parabéns, Luana! Cortei meu cabelinho e quero doar para as pessoas que têm câncer. Pensa numa massa bem leve. A dica do chefe de hoje traz a receita de pão de batata com recheio especial. Quem fizer vai comer agradecendo o TN, porque é bom demais, amigos. Vocês não podem perder. E aquela reportagem para deixar as amigas do TN cheias de estilo. Uma consultora de moda monta looks que já desfilam nas ruas. E é tendência no verão 2018. Não perde não, hein? Nós voltamos rapidinho. Olá, amigos do TN. Estamos de volta e a gente começa o Jornal de hoje com um desafio. A Serra tem cerca de meio milhão de habitantes. É a maior população do estado. E com tanta gente assim, fica difícil se locomover pela cidade. Mas o município tem projetos para melhorar o andamento do trânsito na região. Quem está no dia a dia das ruas sabe como o trânsito é desafiador. Em dia, quando eu saio muito cedo para trabalhar, é complicado mesmo. Trava tudo, às vezes não tem faixa de perdência. Essa BR mesmo, tem lugar que tem faixa de perdência a quase um quilômetro de distância. Em alguns pontos deixa a desejar, em outros até que é satisfatório. É, aqui na Serra, por exemplo, o trânsito é sempre intenso. Muitas ruas, muitos carros, fluxo sempre operando no máximo. A Serra é o município mais populoso do estado. E os números não deixam mentir. A última estimativa do IBGE aponta que a Serra já ultrapassou a marca de 500 mil habitantes. São 17 mil a mais do que no ano passado. E você sabe, né? Quanto mais gente, mais carros na rua também. Para melhorar essa situação, sugestões não faltam. Precisa de investimento. Se estamos, por exemplo, ali saindo do terminal de Carapina, a bairro de Fátima, a Norte Sul Nova. Ali, em alguns momentos, o momento de pico ali é muito complicado para poder passar. Acho que deveria ser feita uma infraestrutura inovadora para poder facilitar o trânsito ali naquela região. Mas a prefeitura promete e garante uma série de mudanças para melhorar a mobilidade urbana. Na rotatória do Dório Silva, onde vai desenvolver um grande projeto ali com área de passagem de nível. É uma obra de em torno de 60 milhões de reais que vai trazer uma autoestima muito grande para a população. Uma outra intervenção que vamos fazer é no trevo de Maringá. Uma outra intervenção também que vai ser entregue, essa já está pronta, estamos terminando a sinalização da via, é que liga a estrada do contorno, você vindo de Cariacica para a Serra, uma passagem por dentro de Jardim Carapina, saindo na reta do aeroporto. Além disso, existe um projeto para a implantação de estacionamento rotativo, assim como já acontece em Vitória e Vila Velha. O estacionamento rotativo já está em fase final de licitação, vamos entrar com a primeira etapa em Laranjeiras e Serra Sede, facilitando a vida das pessoas que querem ir ali no comércio, que é um grande comércio de Laranjeiras, fazer as suas compras, ir no dentista, ir no médico, na Serra também, onde praticamente a gente não encontra estacionamento. Isso aí vai trazer uma grande autoestima para a população. O secretário também disse que um trecho da Avenida Norte-Sul, entre Valparaíso e Carapina, deve passar a ser mão única, o que vai contribuir para a mobilidade na região. Olha, um dado assustador, a cada meia hora, uma pessoa é assaltada no Estado. O número já é 30% maior que nos primeiros oito meses do ano passado, situação que gera revolta e aumenta a sensação de insegurança nas ruas. Sexta-feira, dia 1º de setembro de 2017, 8 horas da manhã. Começamos agora a gravar esta reportagem. E quando nós terminarmos, pelo menos quatro pessoas vão ter sido assaltadas aqui no Espírito Santo. Parece exagero, né? Mas não é. A cada hora, duas pessoas são assaltadas no Estado. Em oito meses, foram 10.359 casos, 30% a mais do que o registrado durante o mesmo período de 2016. Dentre as centenas de experiências perigosas e negativas, está a desta publicitária. Ela foi assaltada em frente ao prédio onde mora, em Jardim Camburi Vitória. Teve o celular e a bolsa com eletrônicos levados por três criminosos armados. Simplesmente estava com a arma e aí, na hora que eu vi vindo, já fiquei nervosa. Ele pegou a minha bolsa, não falou nada e levou o celular, a bolsa e tudo o que tinha dentro. Crimes que desencadeiam também outras situações, como a terceira lei de Newton, que diz que toda ação tem uma reação. Aplicando a física na segurança pública, se aumenta o número de casos, passa a ser mais evidente a reação dos indivíduos diante dos assaltos. Como nos dois casos registrados esta semana, em Jardim Marilândia, Vila Velha, onde as vítimas reagiram. Em um deles, o assaltante foi morto. Na manhã da última quinta-feira, um agente penitenciário trocou tiros com assaltantes em Cariacica. Uma van escolar foi atingida pelos disparos e três estudantes ficaram feridos. Violência rotineira que, em alguns casos, influencia numa reação coletiva, como o ocorrido recentemente na Praia do Canto, em Vitória, em que o criminoso foi espancado por populares. Para o sindicato da Polícia Civil, o aumento do número de assaltos tem como principal fator a falta de investimento em segurança pública. Principalmente na Polícia Civil, que tem a responsabilidade constitucional de apurar as infrações penais, de investigar os crimes e levar os criminosos às raias da justiça. E isso não ocorre porque a Polícia Civil está combalida, está numa situação de total humilhação, a ponto de os criminosos estarem invadindo as nossas delegacias. Isso é humilhante não só para a instituição, para os policiais civis e para a sociedade de uma forma geral. Olha, nós pedimos uma explicação sobre o aumento no número de assaltos e também sobre a reclamação do sindicato da Polícia Civil em relação à falta de estrutura, mas ainda não tivemos retorno. Enquanto isso, a gente reza, ora, para não ser a próxima vítima. Agora a gente muda de assunto. Um homem é preso ao ser flagrado se passando por policial civil. Ele dava carteirada para não pagar passagem nos ônibus. Magno de Souza Moraes, de 32 anos, foi preso num ônibus do Transcol, na Serra. Com ele, a polícia encontrou duas réplicas de armas e uma carteira com o distintivo da Polícia Civil. O suspeito foi descoberto no momento em que policiais militares faziam buscas no ônibus. Ele tirou algo da cintura, o que chamou a atenção dos PMs. O motorista do ônibus contou para a polícia que o suspeito teria mostrado a carteira e entrou pela porta de trás do coletivo. O homem confessou que não paga passagem há um ano. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras. Vamos falar de emprego. O Cine de Vitória oferece vagas para auxiliar de contabilidade, consultor de vendas, costureira, enfermeiro, mecânico de automóvel e motorista de guincho. Os interessados devem se cadastrar no site trabalhavix.vitória.es.gov.br. Fim de ano chegando e já começou a contratação para as vagas temporárias. São 400 só num shopping da capital. Gente pra lá e pra cá com sacola na mão. É, parece que as coisas estão começando a melhorar. A economia dá sinais de aquecimento no Estado. Agora tem até placa com oferta de emprego. Eles estão exigindo muito hoje em dia, muita experiência, coisas que a maioria não tem. Ah, pode até ser assim. Em alguns casos, não dá pra desanimar. Olha o Lucas, por exemplo. Não sabia nadinha de vendas, mas ele venceu a timidez, colocou um sorriso no rosto, deu aquela ajeitada no visual e garantiu a vaga. Entrou como temporário nesta loja e virou efetivo. É muito importante você dedicar-se ao máximo e é isso, vestir a camisa da empresa, né, e fazer o melhor. A loja de artigos esportivos onde o Lucas trabalha fica na Avenida Central de Laranjeiras, na Serra. Mas esse empresário vai abrir uma igualzinha num shopping da capital. A inauguração vai ser daqui a um mês e meio e ele está em busca de pessoas para formar a equipe. Não precisa ter experiência, não. Mas se entender de esporte, conta a ponto, viu? Se a pessoa estiver envolvida com esporte, gostar de assistir um futebol, um basquete, porque isso faz parte do dia a dia de uma loja de esporte. Você tem que estar informado do que está acontecendo porque como é uma loja esportiva, você tenta atender a necessidade do corredor, do jogador de futebol, do jogador de basquete, oferecendo o melhor produto para a prática do esporte. Só nesse shopping, aqui em Vitória, 20 estabelecimentos serão inaugurados nos próximos meses. Isso em vários segmentos. Alimentação, vestuário, serviços. Aí, essas lojas vão gerar pelo menos 400 oportunidades de emprego. A seleção já começa agora em setembro. Para se candidatar a uma das vagas, é necessário ser maior de 18 anos e ter disponibilidade para trabalhar, inclusive, durante fins de semana e feriados. A maioria dos cargos são para vendedores. Mas como você tem uma previsão boa de inauguração de lojas até dezembro, novos estabelecimentos, então são cargos de gerência, supervisão e vendedores. Para fazer o cadastro ou verificar-se as vagas, acesse shoppingvitória.com.br. De acordo com a Fê Comércio, até o fim do ano, a expectativa é abrir cerca de 3 mil empregos temporários. Desse total, 30% dos trabalhadores devem ser efetivados. Construção Agora sim, a participação de uma amiguinha do TN. A Luana tem 5 anos e em vez de pedir presente, resolveu comemorar a data com um gesto bem legal de solidariedade. Dá só uma olhada. Meu nome é Luana, hoje estou fazendo 5 aninhos. e cortei meu cabelinho e quero doar para as pessoas que têm câncer. Que lindo gesto, hein? Ó, o Torino, pequenininha, ele passou por uma cirurgia e hoje está se recuperando. Eu falei com ele, hoje de manhã está super bem. Segunda-feira, ele está de volta. E você deu uma lição de amor ao próximo, né? Pois é, para doar as suas madeixas, você pode procurar o voluntariado da Afec, que fica no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória. A gente te parabeniza pelo gesto e agradece a participação. E você, pode fazer como a Luana. Manda para a gente o seu vídeo com denúncia, sugestão de reportagem. O número do nosso WhatsApp é o 997-92-2530. Vou repetir, hein? Está aqui, ó. 997-92-2530. Olha, na região 70 mil moradores têm carência na área da saúde. O PA, que já deveria estar pronto e atendendo a população de Riviera da Barra, em Vila Velha, parece abandonado. A obra já foi alvo de ladrões. Partiu, bairro? Construção da unidade de pronto atendimento 3 Zilda Arnes, no bairro Barra do Jucu, em Vila Velha. Calma, já está errado. Não é Barra do Jucu, é Riviera da Barra. Ok? Vamos continuar aqui com a análise da placa. Valor total da obra, 3.754.134,64 centavos. Comunidade Barra do Jucu, não é? Município Vila Velha, ok. UPA 3. Agora o mais interessante está aqui, gente. Está aqui, ó. Início da obra, 15 de julho de 2016. Término da obra, 7 de agosto de 2016. Calma aí. Ou seja, quem consegue construir uma UPA em 22 dias? Eu não sei. Será que a prefeitura sabe? Mistérios. Partiu! Se o erro fosse apenas na placa, estava bom? Isso é o de menos. O erro maior está presente nas imagens do esquecimento. O que era para ser uma unidade de pronto atendimento, com funcionamento 24 horas, que serviria uma das maiores regiões de Vila Velha, é apenas uma obra inacabada. De acordo com dados da própria prefeitura, a região 5 conta com aproximadamente 70 mil pessoas. Enquanto o senhor está em casa, às vezes no domingão, passa mal, ou a patroa passa mal, algum filho, faz o quê? A gente tem que correr atrás do pé da glória. Sair daqui para ir lá na glória? Exatamente. O senhor, como cidadão, passa aqui todo santo dia nessa avenida e vê essa obra parada. O que passa na cabeça do senhor? Muito dinheiro a gente paga, muito imposto, muita coisa, e a gente vai parada. É porque a gente enfrenta a fila para voltar nele, e ganha, e esquece do bairro. Ah, hoje Vila Velha só tem o pé da glória em funcionamento. De pé, só ele. As novas instalações estão assim. O local que ficou por um tempo sem vigilância sofreu com saques e furtos. Será que pensaram que pé significava partiu arrombar? Por exemplo, olhem este transformador. Ficou, ó, só a carcaça. Por exemplo, os fios de cobre, ó, foram levados. Se tem um vigilante aqui, ele teria pelo menos acionado a polícia para poder dar socorro a ele. Quando aconteceu esse fato aqui, com certeza estava abandonado. Estava montado para poder inaugurar. Porém, em vez de inaugurar, ficou abandonado. Tinha janela, tinha porta, a luz estava ligada, conforme está vendo aí o transformador que foi jogado abaixo. Tudo por culpa de um abandono. A região 5 contempla 21 bairros. Sabendo disso, eu te pergunto, será que o PA faz falta? Claro que faz. Mas parece que o executivo simplesmente se esqueceu disso. Nós já questionamos quando que será reiniciada a obra. Eles informam que será atendimento já em 2018. E não tem nada sendo feito. E a gente passa aqui depois de 30 dias, 60 dias, 90 dias e não tem ninguém. E depois de mais uma reportagem, o que os moradores aqui da região 5 realmente esperam é que a falta de informação e a incerteza sejam transformados em transparência e respeito. Oremos, né? Olha, a Prefeitura informou que a obra é da gestão anterior e foi paralisada por problemas de medição e vencimento dos contratos. Uma outra licitação ainda vai ser realizada. Só não deu um prazo para isso. Diácono é assaltado e espancado em Vila Velha. O bandido teria atirado uma pedra na cabeça da vítima. O diácono José Francisco está internado neste hospital em Vila Velha. Ele foi agredido por um criminoso na tarde desta quinta-feira no viaduto das rodovias Carlos Lindenberg e Darly Santos. Francisco passava por essa região aqui de bicicleta por volta das quatro da tarde quando foi abordado pelo criminoso. Ele foi atacado a pedradas debaixo do viaduto. E ele foi surpreendido ali debaixo do viaduto perto do atacadão por uma pessoa que já veio de violência que deu uma gravada jogou no chão já deu uma pedrada vários outros golpes e ele também ele reagiu ele conseguiu tentou se defender. Nas redes sociais a irmã do Diácono fez um desabafo escreveu que o religioso foi covardemente atacado com paralelepípedos. Mas graças a Deus ele pediu para falar que já está perdoado já passou nós já esquecemos nós não somos assassinos nós não somos nós somos gente de bem nós somos gente de igreja entendeu e está perdoado já passou. Bom, a polícia militar disse que foi acionada e fez buscas na região mas nenhum suspeito foi localizado. Quem tiver informações sobre o suspeito ligue 181. É, o tempo deu uma virada e a previsão é de ventos fortes e ressaca no mar até domingo em todo o litoral capixaba. A marinha chegou a emitir um alerta a ventania atinge até 60 km por hora. Em Vitória um semáforo chegou a ser derrubado a estrutura não resistiu a força do vento na avenida na Mata da Praia. O trânsito ficou comprometido até a retirada do sinal. Para hoje previsão de céu encoberto mar agitado muito vento e possibilidade de chuva fraca principalmente na região sul temperatura mínima de 17 graus em Vitória e 12 na região serrana. Bom, o assunto agora é moda a dica é saber aproveitar as peças que foram usadas no inverno e vão continuar como forte tendência nas próximas estações principalmente no verão. Muitas peças você ainda encontra na promoção Aposte na Moda Sustentável. Elas voltaram. As calças de cintura alta que fizeram a cabeça da mulherada na década de 80 são tendência para a próxima estação. A pantalona que vem com tudo é essa que não mostra nem a sandália super elegante. Agora se você quiser exibir o calçado de preferência tamanco que está em alta aposte na chamada calça clochar. É bem anos 80 que é uma tendência também que está vindo com força total. É a calça clochar que tem essa característica de ter esses babados no coso. Ela é bem altinha tem essa amarração e ela vai afunilando na perna. A gente pode usar dobradinha com uma rasteirinha também fica lindo no verão. O xadrez está de cara nova mais discreto. No mundo da moda esse quadriculado aí é conhecido como vestir. Vai bem no vestido ombro a ombro com babados e até nos pés. Todas as lojas que a gente entra a gente só vê esse vestir. Mas é uma estampa clássica, né? É um quadriculado que a gente sempre usa no inverno e é um vestido que ele é midi mais fluido a parte de baixo. Ele é ombro a ombro também que é um decote que super favorece quem gosta de mostrar o colo quem acha que tem um colo bonito e é super verão, né? O ombro a ombro ele está aí em todo o verão ele já vê como tendência muito forte e permaneceu. Transparências recortes sabe aquele jogo de sedução? Mostra mais nem tanto pode usar sem medo de errar e é claro se você se sentir bem. Aí eu escolho alguma coisa que eu vá usar mais de uma vez às vezes é muito estampado ou uma coisa que marca muito eu tento não comprar eu tento comprar alguma coisa que eu possa repetir e que seja confortável que eu coloco e falo estou me sentindo bem não precisa ficar sabe, na hora de sentar segurando o vestido essas coisas ou ter que botar muito salto alto que eu não uso muito então eu coloco assim alguma coisa que eu me sinta confortável. Para compor o look vale ainda caprichar nos acessórios piercing, cordões tipo terço ou maxi brincos as formas geométricas também ganham espaço. Os maxi brincos eles já estão há muito tempo como tendência e aí o diferencial deles agora é que eles vêm coloridos então a gente sempre procurar alguma cor para a nossa orelha e aí tem franja tem essas peças geométricas tipo o meu que a argola também está super em alta. Olha, independentemente de mudança de estação na hora de ir às compras é bom você avaliar o seguinte por exemplo essa calça aqui que eu quero será que eu tenho outras três peças em casa que combinam com ela com essa reflexão você não corre o risco de repetir o look até enjoar, sabe? Vai ter um armário versátil e mais vai agir de forma consciente. Eu acho que o ideal é sempre se perguntar se está dentro do seu estilo pessoal então não adianta a gente pegar ficar olhando as pessoas usando se a gente não se identifica se está dentro do tipo de imagem que a gente quer passar se a gente está se sentindo confortável o que eu sempre falo com as minhas clientes é que toda peça que a gente comprar a gente tem que ter outras três no nosso guarda-roupa que já combinem com aquela peça na aula se a gente começar a pensar nisso a gente vai ter um armário mais versátil a gente vai conseguir usar muito mais do que a gente tem do que a gente comprou Boas dicas para deixar as mulheres cheias de estilo não é? Bom o presidente da república em exercício Rodrigo Maia já está no Espírito Santo ele participa da inauguração de obras em Jaguaré e Linhares no norte do estado também fez um sobrevoo na região portuária de Aracruz Maia deve almoçar daqui a pouco no Palácio Anchieta aqui em Vitória e depois vai se reunir com empresários do setor de rochas ornamentais o presidente retorna para Brasília no final da tarde e chegou aquela hora deliciosa do nosso jornal na dica do chefe de hoje nós vamos aprender a fazer um pão de batata recheado e quem ensina para a gente é a Fabiana e hoje a dica do chefe está para lá de especial nós estamos em Jardim Carapina na casa da Edla e viemos conhecer a Raíssa que acabou de nascer e é ela só é ela que vai explicar para a gente como fazer a dica do chefe hoje não é isso? que pena a Raíssa dormiu então quem vai ter que apresentar a dica do chefe de hoje vai ter que ser a nossa amiga Fabiana Fabiana o que você vai apresentar para o pessoal que está em casa agora? Olá, boa tarde então hoje a gente vai fazer pão de batata recheado com frango e catupiry muito gostoso para a massa vamos precisar de 250 gramas de batata cozida e amassada dois ovos duas colheres de manteiga duas colheres de açúcar uma colher de sal um pacotinho de fermento uma xícara de chá de leite morno um quilo de farinha de trigo e manteiga para pincelar já para o recheio você vai precisar de 500 gramas de frango desfiado 100 gramas de milho verde duas colheres de sopa de maionese duas colheres de catupiry duas colheres de tomate picado uma colher de cebola picada tempero verde 14 gramas de ketchup meia colher de sopa de creme de cebola 17 gramas de molho de tomate e uma pitada de noz moscada o primeiro passo é fazer um processo chamado de esponja aí você coloca numa vasilha o fermento 50 gramas de farinha de trigo 100 ml de leite morno e misture até formar uma pastinha tape a vasilha e deixe de lado de 10 a 15 minutos agora vamos fazer a massa dentro dessa bacia coloque as batatas a manteiga os ovos açúcar o sal trigo e misture tudo coloque aquela pastinha feita com fermento e aos poucos acrescente o leite morno finalize com a mão na massa misture bastante na bancada coloque a massa mexa mais um pouco e deixe ela descansar por mais ou menos 30 minutos agora é hora do recheio coloque fio de azeite na panela acrescente a cebola tomate e deixe dourar um pouquinho coloque o frango desfiado agora o molho de tomate ketchup e o creme de cebola agora o milho verde e mexa bastante coloque a maionese também catupiry noz moscada e por fim o tempero verde mexa por 10 minutos e pronto nosso recheio está ok tudo preparado agora vamos montar abra a massa descansada na bancada faça um formato de rolo e corte os pedaços como se fosse uma bolinha abra a massa e coloque o catupiry e o recheio feche coloque numa forma e leve ao forno por 30 minutos saindo do forno agora você vai pincelar com a manteiga pronto está ok a nossa dica do chefe de hoje e agora chegou a hora mais difícil desse quadro que é provar essa belezura aqui porque o pãozinho ficou com uma carinha assim ótima o cheiro então vocês aí de casa não estão sentindo mas acabou atraindo muitas pessoas Fagana a gente tem que provar né tem tem que provar e aprovar seja sincero por favor tá bom vamos provar muito bom e a massinha é bem leve falando de boca cheia feio vai estar muito bom gente vou ficar por aqui e vou ver se vai sobrar alguma coisa pra vocês aí tá bom no estúdio porque pelo que eu tô vendo aqui vai faltar ainda tchau tchau é Vinícius você deve ter desviado alguns pelos caminhos hein ontem à tarde até que tinha uns pãezinhos aqui na redação mas rapidinho sumiu o pessoal de hoje cedo sentiu um cheiro ali no ar né mas ficou sem o pessoal da manhã sofre com isso né ó parabéns Fabiano tava muito bom mesmo mais delícias da Fabiana você confere no Facebook dela Fabiana Félix Costa e você também quer participar da Dica do Chefe ligue pra gente 3331 9062 3331 9062 e já já a receita de hoje vai para o nosso site acessa lá tvtribunasbt.com.br a escola é toda decorada nada de pichações ou sujeira é que além das disciplinas comuns como língua portuguesa matemática e geografia os alunos também aprendem outras lições importantes que eles pretendem levar pra toda a vida atrás dos muros da escola há um jardim um jardim de várias cores com desenhos pinturas enfim arte essa é a escola Darcy Ribeiro que fica no bairro Morada da Barra em Vila Velha aqui os alunos estão liberados pra soltar a criatividade e quanto mais sustentável for a ideia melhor a Fernanda por exemplo tá fazendo um vaso de planta super diferente com materiais que acreditem iam ser jogados no lixo é um vaso decorativo né que a gente mesmo fez aqui com cimento pano material que a gente mesmo traz as plantinhas também pra decorar da própria horta da escola do jardim da escola que a gente produz as mudinhas aqui por aqui há muitas pinturas também e é um trabalho merecidamente exposto nas paredes da instituição Estela se amarra nessa oportunidade a gente pintou o muro lá de fora a rampa também a gente decorou colocando os valores e várias outras coisas eles trabalham com telhas que são restos de obra aqui nós temos uma pintura que é um pedaço de madeira da escola que foi dispensado foi reutilizado por eles então tudo que a gente tem aqui no ambiente que pode ser usado e transformado pra gente melhorar o nosso ambiente decoração nas paredes voltada pros valores humanos também que é sustentabilidade humana né eles fazem Todos os alunos participam do projeto a sustentabilidade é digamos a principal disciplina aqui até horta eles cultivam e tem que saber cuidar direitinho esse projeto nasceu há mais de 5 anos e ele começou justamente aqui olha com a criação dessa horta que fica nos fundos da escola e ela não serve só como lição para os alunos não tudo que é plantado aqui dá uma incrementada na merenda também hoje tem couve e coentro e um dos que dá um capricho nessa horta é o Ralf e olha que de início ele nem gostava muito dessa história de mexer com plantas no começo eu achei meio chato porque ficar mexendo com terra achava meio nojento mas depois eu comecei a ver que o que eu estava fazendo estava ajudando elas estavam ficando grandes eu estava vendo o desenvolvimento delas eu acabei gostando tendo paixão por isso uma iniciativa que tem dado muito certo e os resultados são visíveis mais de 30 turmas envolvidas em fazer da escola um lugar cada vez mais sustentável o projeto nasceu da necessidade da escola está humanizando o nosso espaço físico e assim está despertando nos alunos a consciência para a sustentabilidade e a questão do cuidado com o meio ambiente os alunos que atuam no projeto fazem questão de estar cuidando a gente tem uma parceria legal com a comunidade também que cuida da escola gosta do ambiente da escola bem cuidado a gente percebe que não tem pichações não tem depredação no ambiente externo da escola tem muitos meninos que ficam aqui e eles não estão na rua os pais vêm pedir para eles ficarem no contraturno para evitar que eles estejam na rua fazendo outras coisas então a gente ajuda eles a tomar pé da vida deles digamos assim porque alguns aprendem a fazer os trabalhinhos aqui e são trabalhinhos que podem ajudar futuramente é meu último ano aqui então eu pretendo aproveitar cada vez mais e mais aqui com os meus amigos que belo exemplo de transformação a escola também tem um projeto em parceria com a vara da infância e juventude de vila velha para mediar conflitos na unidade de ensino no início do jornal nós falamos sobre o aumento do número de assaltos no estado a secretaria de segurança pública nos enviou uma nota agora a CESP informou que as políticas ou melhor as polícias civil e militar tem se esforçado para ampliar a segurança da população intensificando as investigações e o patrulhamento ostensivo anunciou ainda que vai investir cerca de 4 milhões de reais para comprar viaturas armas e ampliar unidades policiais sexta-feira primeiro de setembro desemprego cai empresas no estado vão contratar 5 mil esse é o destaque do jornal a tribuna na foto principal crianças baleadas dentro de transporte escolar prefeitura descobre servidores de licença médica até 2 mil e cinquenta e um 200 motoristas bares e boates são punidos por causa de baderna nos bairros gangue presa tinha 4 malas com dinheiro falso e você vai ler ainda no jornal a tribuna de hoje bronzeado da laje ganha versão chique seleção garante o primeiro lugar e no AT2 hambúrgueres com mais criatividade jovem morre após acidente grave no sul do estado gabriele de souza de 28 anos tinha acabado de sair do trabalho a moto dela bateu numa caminhonete que tinha entrado na pista a jovem teria perdido o controle da direção atravessou a pista e bateu contra um poste do outro lado da avenida o acidente aconteceu em cachoeiro de Itapemirim os bombeiros foram acionados mas quando o resgate chegou a jovem já estava morta o corpo foi encaminhado para o serviço médico legal do município tristeza né bom a gente volta daqui a pouquinho com novas oportunidades de emprego e estágio sai daí agora meio dia em 37 e a gente volta a falar de oportunidades de emprego e também de estágio são vagas para vendedor externo tem estágio também nas áreas de marketing propaganda técnico em administração e técnico em logística mais informações acesse chamonidp.com.br bom hoje eu apresentei o TN1 sozinho junto com vocês que estão em casa com o Torino também que passou por uma cirurgia não é isso Débora Moraes está bem falei com ele hoje de manhã super tranquilo eu falei que eu vim em homenagem de branco de homenagem ao Torino que ele enxerga outra cor né Jorge tá super branco muito obrigado pela audiência pela participação eu te espero logo mais no Tribuna Notícia segunda edição e agora Débora Moraes no Ronda Geral vai lá Débora